Campos, você sabe quantos serviços gratuitos tem para a comunidade? Sim. Você não sabe? Pois é, muita gente não sabe, tá? E é por isso, então, que nós aqui da nossa produção do Vermas, fizemos questão de trazer aqui uma pessoa que é pró-reitor ali da UEM e também vai falar para a gente sobre todos esses cursos de lá e vai deixar a gente bem a par de todas as informações, que é o Rafael. Tudo bem, Rafael? Rafael, boa tarde, prazer estar aqui contigo, falando com os seus telespectadores. E trazendo coisa boa, né? Coisa boa, vamos sentar. Claro, lembrando, muito, até porque hoje o Salsicha, ele colocou uma matéria no ar que a UEM ganhou um prêmio hoje. Sim, ela ganhou o prêmio selo social, que é um conjunto que a universidade se destaca na atuação pela conquista dos objetivos do desenvolvimento da ONU. Então, é uma grande satisfação para nós. Mais um passo aí que a nossa universidade dá, né? E eu estou aqui, Kelly, porque eu quero falar com todos e todas que nos acompanham, né? Porque a universidade, ela se consolida em cima da formação de profissionais de qualidade, de produção de conhecimento, mas também de um papel social que ela tem para com a comunidade. Claro. E é sobre esse papel que eu quero falar, porque eu sou pró-reitor de extensão e a extensão universitária é justamente essa ponte que a universidade pública, ela faz com a comunidade, levando serviços, atendimentos, dialogando com as necessidades da comunidade e atendendo todas essas demandas. Agora, infelizmente, a gente não fica sabendo de tudo que acontece na UEM. Não sei se é por causa de falta de divulgação, eu não sei se é por causa que as pessoas realmente, às vezes, acham que não tem nenhum papel social, mas sim, gente, a UEM tem um papel muito social, né? Isso mesmo. Nós temos um entendimento que a universidade sempre precisa atravessar a Colombo, que é um jargão que a gente utiliza muito. E essa é a nossa missão, essa é a minha missão de, então, fazer com que a universidade saia de dentro do seu cercado e vá em conta da comunidade. Então, a partir de hoje, essa é a nossa missão, fazer a UEM, então, atravessar a Colombo. Para você que está me assistindo, se você precisa de algum tipo de serviço, que o Rafael vai falar aqui para a gente, porque são vários, você pode procurar a UEM, como por exemplo, aquele serviço que tem para as mulheres que sofreram algum tipo de abuso, não é? Isso. Nós temos o Núcleo Maria da Penha, que é um núcleo voltado para atender as mulheres vítimas de violência. Então, só pegar a minha colinha aqui, porque tem contato também. Para as mulheres que foram vítimas de violência, nós temos um WhatsApp de atendimento, que é o 44-98-408-6305. Através desse WhatsApp, você entra em contato com as psicólogas, com as advogadas, que vão lhe dar toda a assistência para, então, entrar na justiça e requerer seus direitos. Já que seus direitos foram violados, agora, então, entra essa medida protetiva no sentido de garantir ainda a integridade dessa mulher. Então, assim, a gente tem um atendimento expressivo. Por mês, em média, o NUMAP, ele atende, faz em torno de uns 3 mil atendimentos médios por mês. Por mês. Por mês. É muita coisa. É muita coisa. Ela acompanha o NUMAP, para vocês terem uma ideia, o NUMAP, ele acompanha mais de 1.300 processos na justiça, porque toda vez que a justiça requisita essa mulher para prestar algum esclarecimento, depoimento, etc. Ela é acompanhada por uma advogada. Da própria UEM. Da próprio projeto, da própria UEM. Então, tem todo esse acompanhamento psicológico, etc. Então, assim, é uma forma de a gente enfrentar um grande drama, uma grande chaga na nossa sociedade, que é a violência doméstica. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Esse telefone que ele está passando aqui, pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho a gente vai digitar ele na tela para vocês ficarem sabendo, tá? Antes, deixa eu falar uma coisinha aqui, aproveitar, que pode ficar aqui, sabe por quê?